Ok, Milo, não vais aceitar o não. Eu tenho de fazer-te algumas perguntas e não deixo a cidade enquanto não me responderes. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho de fazer-te algumas perguntas e não te deixes ir da cidade enquanto não me responderes. Olhe eu! Shhh! Vem comigo! Ah, há tantas perguntas a fazer sobre o teu mundo. Tu és estudante, não és? Ah! Ah, julgar pelo teu físico diminuto e a tua grande testa não deve estar preparado para mais nada. Qual é o teu país de origem? E quando é que as aquas do Dilúvio recuaram? E quando é que... Espera lá, quem pergunta primeiro sou eu. Então vamos fazer assim. Tu perguntas uma, depois pergunto eu, depois tu a seguir eu. Bem, tu sabes. Pode ser. Ok. Qual é a tua pergunta? Bem, como é que vieste parar aqui? Quer dizer, não tu somente, mas o teu povo. Ou seja, como é que tudo isto vai parar aqui? Diz-se que os deuses tiveram inveja da Atlântida. Eles mandaram um enorme cataclismo e encerraram-nos aqui. Tudo o que me consigo lembrar é do céu ficar escuro, as pessoas aos gritos, a correr e... Uma luz muito forte, como uma estrela a brilhar sobre a cidade. O meu pai diz que a luz levou a minha mãe. Não voltei a vê-la. Lamento muito. Se te serve de consolação, eu sei o que sentes, porque eu perdi os meus... Espera lá, espera lá. Uou, repete lá. O que é que me estás a dizer? Que te lembras porque viste tudo? Ah, mas é impossível. Porque quer dizer, isso significaria que tu estás a ver, terias agora 850, 880 e tal anos... E? Oh bem, ei. Tens bom aspecto. Apenas... Tens alguma pergunta para mim? Sim. Como é que vocês encontraram um caminho para aqui? Olha que não foi nada fácil. Se não fosse este livro, não tínhamos conseguido. Muito bem. Segunda pergunta. A Linda diz que o vosso povo possui uma fonte de energia qualquer que vos permita... Tu percebes o que está aqui escrito? Sim, eu sou um linguista. É o que eu faço. É o meu trabalho. Voltando à minha pergunta... Isto? Isto aqui? Tu consegues ler? Sim, sim. Claro que consigo. Tal como tu. Não sabes ler? Pois não? Ninguém sabe. Esse conhecimento perdeu-se a partir da altura do meu melboque. Ah, o grande dilúvio. Mostra-me. Está bem. Usa a passagem estreita por mais uma légua e encontrará a marca número 5. É. É isso mesmo. E a minha pronúncia? Grosseiro. Previsiano. E falas muito pelo nariz. Ah, eu vou trabalhar nisso. Anda. Vou mostrar-te uma coisa. O que é isto? Parece uma espécie de veículo. Sim, mas faça o que eu fizer e isto não funciona. Talvez se... Espera aí. Deixa cá ver. Bem... Coloca o cristal na ranhura. Sim, sim. Eu já fiz isso. Suavemente. Coloca a mão sobre a inscrição. Sim. Rodaste o cristal num quarto de volta para trás? Sim, sim. Mão em cima da inscrição? Sim. Não. Vês. Aí é que está o teu problema. É fácil não andar com isto, sabes? Já foi muito bom teres chegado até aqui. Ok. Vamos sentar? Já lá, gole. É que podes querer. Isto é incrível. Com esta coisa eu podia ver a cidade inteira num instante. Qual será a velocidade disto? Bom, tu tens fome? Já agora, não fomos devidamente apresentados. Eu sou Milo. Eu chamo-me Kidagakash. Quer queda lá em baixo? Tens algum diminutivo? Kidah. Ok. Kidah. Isso eu consigo te curar. Uau. O que é que tu tens? Oh, não é nada. É só uma coisa que me entrou para o olho. Sabes, o meu avô conta-me histórias acerca deste lugar desde que me lembro. Só gostava que ele pudesse estar agora aqui. E aí, eu vou te dar um abraço. 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 Obrigado.